Rádio Jornal, reverta tudo na Copa, quero mais, eu quero mais, Brasil! Rádio Jornal, vai Brasil, vou lá pra frente, nas ondas da Rádio Jornal! Arondo Costa! Brasil zero, Camarões também zero, vai Brasil para matar, Camarão lançada para Neymar, na entrada da grande área, passa na cabeça do Neymar, agarra o goleiro Itangé do time de Camarões. Brasil zero, Camarões também zero, Natan Oliveira. Aqui, na Arena Pernambuco, dezesseis de futebol. Olha, Brasil, bola pra Neymar! Gol, gol, gol! No Brasil! Brasil! Eu sou Brasil! Eu sou Brasil! Gol! É, Camarões! Eu sou Brasil! E que ser a camisa amarela, aquela que atenta comigo, está com ela! No Brasil, Neymar! Que felicidade! Brasil! É, tu! O meu time é a domina da cidade! É, bola da rede! Dezesseis minutos de futebol, primeiro tempo do jogo! E a bola chegou limpa pra Neymar na grande área! Um toque rápido, esperto no canto esquerdo do goleiro Itangé! E explosão da torcida brasileira, penta campeã do mundo a caminho do Exxon! Brasil, um Neymar, Camarões, zero! No lance, Boris! É, assim que se faz, Neymar! E o pitbull da jogada foi Luiz Gustavo! Roubou a bola pela esquerda! Deu para Neymar! Toque de craque, de direita, no canto, esquerdo do goleiro, que só olhou a bola feijando o fundo da rede! Um a zero, Brasil! Rádio Jornal! Arondo Costa! Agora, posseção para fazer a cobrança, o time de Camarões, levantamento na entrada da pequena área, corta! Tiago Silva, tiro, pedido na boca no gol, volta, volta, tira o bola em poder da equipe de Camarões com Bedimor! Bedimor entregando a bola no lado esquerdo de ataque, empurrou para Bubacá! Bubacá desvencilhou-se no marcador, entrou na área, bateu na pequena área, gol! Gol de Camarões! Empata o jogo! Matip! Gol! De Camarões! Jogando sério, em busca do gol, Camarões empata o jogo! 25 minutos de futebol! Primeiro tempo do jogo, Matip na pequena área, sozinho! Na grande jogada do Nion, com direito a pedalada em cima do Daniel Alves! E a explosão da torcida dos Leões Indomáveis em Brasília! O Brasil tem um, Camarões também tem um Leonardo Boris no lance! O detalhe é o seguinte, o Nion deu o que quis em cima do Daniel Alves! Trible, ganhou na dividida, ajeitou, olhou, o Thiago Silva fingiu que ia, Paulinho fingiu que ia e o Davi Luiz não foi! Gol de Camarões! Rádio Jornal! Rádio Jornal! Arondo Costa! Gol para Marcelo, Marcelo para Neymar! Neymar na entrada da grande área, cortou, pintou, bateu, é gol! Brasil! Gol! No Brasil tem morte novo! E felicidade! Brasil! O meu time é alegria da cidade! É bola da rede! Trinta e quatro minutos de futebol, primeiro tempo do jogo! A individualidade, a ousadia, a perspicácia, a rapidez, a velocidade deste garoto de ouro do futebol do Brasil! Neymar resolve! Neymar resolve! Quatro gols na Copa do Mundo! Quatro gols brasileiros! Neymar! Neymar! Coloca o Brasil na frente de novo! Brasil, dois! Camarões, um! Neymar! Neymar! Explosão da torcida brasileira, penta a campeã do mundo! A caminho do Hexa, e quem sabe, com Neymar levando o Brasil pra frente no lance, Boris! É assim que se faz, Neymar! É o Neymar dependência! Futebol Clube, União! Ele errou a cabeçada! Marcelo, até que enfim, recuperou uma segunda bola, tocou rápido pro Neymar! Aí ele é mortal! Entrou na diagonal, no facão, bateu de direita! Fundo da rede! Brasil quem mais? Quer mais e muito mais! Dois, dois gols de Neymar! Dois, Brasil! Um, Camarão! Rádio Jornal! Aronlo Costa! Volta o rebote na bola, fora da grande área, em poder do time no Brasil, permanece no ataque, levantamento com força na direita pro Neymar, chega na bola, Neymar dominou na linha de fundo, como um craque que ele é, ele conseguiu dominar essa bola, Neymar levantou na entrada, na pequena área, na cabeçada, cortou a defesa, voltou o rebote na entrada da grande área, Fernandinho limpou pra bater, virou na esquerda, Marcelo atirou na pequena área, Fred, gol! Fred! Gol! 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 Fred do Brasil! Três minutos de futebol! Segundo tempo do jogo! Fred! Porque o artilheiro nunca morre! Fred! O artilheiro nunca morre! Ele estava esperando, com a paciência, pra fazer o seu primeiro gol na Copa do Mundo! Fred, cabeça na bola no canto esquerdo! Explosão da torcida brasileira, penta campeã do mundo, a caminho do Exxon! Brasil 3! Camarões tem o futebol! Este é o Brasil que a gente quer ver! Este é o Fred que a gente quer ver! Que a gente quer ver o tempo todo! Indo pra rede, Fred! Porque o artilheiro nunca morre, Boris! É assim que se faz, Fred! Fernandinho deu uma nova mobilidade! Um cruzamento pela direita do goleiro! E tocou pro fundo da rede! Brasil 3! Camarões... Rádio Jornal! Lá vem bola pro tivo do Brasil, troca de passos na entrada da área! O tiro no canto e o gol! Fernandinho! Brasil! Gol! Do Brasil, Fernandinho! Eu vim com a Rádio Jornal! Mais um, mais um! Eu quero a gol! Mais um, mais um! Trinta e nove minutos de futebol! Segundo tempo de jogo! Fernandinho, gol pro Filipão Ver aqui na arena! E pra torcida brasileira vibrar! Fernandinho manda no campo esquerdo! E assim consolida o Brasil no primeiro lugar do grupo! E... Explosão da torcida brasileira! Penta campeã do mundo! A caminho do Hexa! Brasil 4! Camarões 1! No lance Boris! É assim que se faz, Fernandinho! O Brasil precisava dessa roubada de bola! Oscar roubou! Tocou atrás pro Fernandinho! Fernandinho tocou pro Fred! O Fred como pivô! Dentro da área pela esquerda! O tocou! Que rindo! Com o brasileiro! De direita! Fernandinho colocou no canto esquerdo do voleiro! Da seleção camaronesa! Fernandinho foi pro abraço! Todo o grupo da seleção foi abraçar o Camisa 5! Que fez o quarto! Quatro Brasil! Um Camarões! Rádio Jornal! Vai Brasil! Rola pra frente! Nas ondas da Rádio Jornal!